E você cheirando a bunda de outro cachorro, viado? Mano, tu é gay, mano? Tu é um cachorro gay, doido? Tu é cheirando a bunda de homem? Você não é coisa que se faça, não. Tu é um cachorro gay agora, é? Tu é gay, mano? Tu é gay? Hein, mano? Hein, mano? Tu é gay, doido? Tu é um cachorro doido? Tu é coisa, mano? Tu é? Hein, mano? Tu é um cachorro gay, doido? Não, não tem preconceito, não. Se for, fala aí agora. Tu é gay, mano? Hein, mano? Tu é gay, mano? Tu é gay? Hein, mano? Tu é um cachorro que fica cheirando a bunda de outro, velho? Cachorro chegou perto de tudo, cheirado, tu deixou, mano? Tu é gay, já. Tu é gay? Mano, tu é um cachorro? Tu é, mano? Tu é gay, mano? Tu é gay, mano? Tu é gay? Tu é gay? Oh, aman. Oh, aman. Tchau.